Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e eu sou o Alan Jefferson e o que nós veremos dando continuidade aos tutoriais sobre o Simulado Nacional de Registro e Cantaturas 2024. Veremos no presente tutorial criação de pedido de substituição de candidato lá no Candex Partido Político, tá? E embora eu vou fazer isso, é muito similar o criação de pedido de vaga remanescente no Candex, tá? Tem uma pequena alteraçãozinha que daí no vaga remanescente você não indica o número do processo substituído, mas tirando isso aí, o procedimento aqui todo. Logo, para a gente conseguir chegar ao final dos tutoriais, esse vídeo vale pelos dois procedimentos. Beleza? Muito bem, Alan. Então, vai lá, você vai fazer a criação do pedido sim, do substituído, tá? De candidato substituto para substituir o indeferido. Lá no Candex tem que indeferir candidato, já entrei aqui, já julguei, já indeferiu o Eugênio, está vendo? Isso mesmo. Então, a situação dele estava aguardando julgamento e agora já está indeferido, tá? Fiz lá o lançamento e já está marcado como inapto. Muito bem. No nosso Candex, vou elaborar o pedido de substituição, tá bom? E lembra que é o Candex Verde, Partido Político, e depois iremos fazer o aceite de pedidos lá no Candex JTE Protocolo, tá bom? Quem tem máquina com CIS já tem o ícone para o azulzinho direto. Quem não tem máquina com CIS, que é, inclusive, eu aqui fazendo esse tutorial, a gente usa a chave para converter, mas aí o vídeo vai ser bem mais curto. Beleza? Mas só para a gente lembrar desses conceitos. Muito bem, Alan. Então, a gente pega aqui no Candex Verde, eu acesso a chave do partido ao qual será criado, o pedido de substituição. Eu crio aqui em pedido, clico no canto superior direito, no mais, para criar um novo, tá bom? Vou aqui no maisinho, criar um novo pedido. Vou marcá-lo, tipo de substituição, e se fosse vaga remanescente, marcaria aqui lá, tá? Então, já fica valendo para os dois. Marco o vereador, clico em iniciar, aí depois nós vamos aqui fazer os dados, tá? Tipo de agremiação, isolado, de subscritores eu vou me colocar, beleza? Depois nós vamos no maisinho, vou adicionar candidato. Se fosse um caso real, poderia estar buscando nomes de atas, inclusive. Vou preencher aqui rapidamente todos esses dados, beleza? Muito bem. Depois vamos salvar aqui, tá bom? Eu salvo, já fica tudo certo, ok? Concluído. Vamos concluir pedido e vamos, né, imprimir o respectivo, né, pedido juntamente com o recibo e transmiti-lo de forma online. Clico em sim, tá? Coloco o número aqui do processo do substituído, beleza, tá? Então, vaga remanescente é bem similar, ele não tem a questão de colocar esse número do processo, né, substituído e tal, né? Depois só tem lá na frente o negócio de vinculação com DRAP, mas fica esse tutorial para isso. Eu imprimo aqui o recibo do registro de candidaturas, beleza? Já está devidamente feito e elaborado. Nós vamos, então, converter o nosso, tá aqui o recibo, né, de transmissão, salvo ele na pastinha. Já converti no CANDEX-JE protocolo e já vou aqui em aceitar pedidos, tá? Selecionando ambiente homologação, eleição 10654, clico em iniciar, tem aqui o pedido, tá? Em ações lá eu vou colocar para ver, é 1, está sincronizado, vou visualizá-lo. Tem aqui os dados do mesmo, tá? E nessa função, além de aceitar, eu posso editar o número do processo caso o partido fez errado. Aqui no caso fez certo, clico em aceitar, que dá para visualizar todos os dados, tá? Antes do aceite, aí nós fazemos o aceite, aí o pedido sobe lá para o candidaturas, tá? Mediante a integração, beleza? Aí no candidaturas, né, a gente verifica o pedido de substituição, né, se foi devidamente autuado, tá? Daí nós vamos lá validar os requisitos do registro e anexar o edital de registro de candidatura, edital, né, de substituição, tá bom? Beleza? Aí nós vamos lá no cante, tá? Aqui vem consultar editar, tem aqui a consulta, né, do candidato, nós vamos aqui para o partido em questão, consultar, e veremos que lá embaixo tem o Jesus, que é o que acabamos de fazer, né, em razão do de ferimento do Eugênese, beleza? Tá lá o novo processo, autuado, beleza? Clica aqui nos requisitos, tá? Para registro, nós já vamos analisar toda a documentação, já salvei, vamos fazer o relatório e o edital, né, de substituição, beleza? Tá lá, edital de substituição, já anexou ele ao PJE e já informou no DRAP também, beleza? Beleza? Muito bem, Elan, vamos lá. Agora daí dando continuidade, tá bom? A gente vem aqui, temos o nosso processo, tá? Analisar o novo processo e publicar o edital, aí bem rápido a gente vê lá e analisar o meu processo, vamos fazer a edição do objeto, edificação da autuação, tudo de forma rápida, né, e célebre, tá bom? Então aí nós temos o respectivo edital, depois a gente pegaria ele, tá? No processo lá que ele vai tanto pro, do candidato quanto no DRAP, tá? Mas aí a gente pega o edital, vamos mandá-lo para publicação, tá? O edital de substituição, aí já pego, já o mandei, já criei o expediente, tá? E o mesmo já está lá no DJE, tá? Tudo rápido assim, né? Tudo rápido, senão a gente não chega aos finais tutoriais, beleza? Claro que aí você vai fazendo com mais calma, então. Então nós vimos aqui a criação de pedido de substituição, beleza? De candidato, com informação e vimos, né, que o procedimento será bem similar se fosse em relação à vaga remanescente, beleza? Tá? Então fica aqui os dois, então esse tutorial vale para os dois. Lembrando que será no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta. Eu sou Alan Jefferson, nós estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus.